Olá, boa noite. Sou Línia Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de novembro. No dia da consciência negra, o presidente do Supremo destaca a importância da equidade racial. O ministro Luiz Alberto Barroso diz que é preciso ampliar acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho e de consumo aos afro-decedentes. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF nega pedido para investigar integrantes da família Bolsonaro por negociação de mais de 100 imóveis. Em sessão virtual, o Supremo forma a maioria para permitir que a Justiça Militar julgue réu civis em tempos de paz. E ainda, STJ decide que Defensoria Pública de Minas Gerais deve fiscalizar descumprimento de acordo para indenização de atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou o ofício ao sistema penitenciário do DF, em que pede com urgência informações detalhadas sobre a morte de Cléreston Pereira da Cunha, preso por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos saber mais detalhes com Marta Ferreira. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais que investiga os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, pediu à Secretaria de Administração Penitenciária do DF informações sobre o fato, inclusive com cópia do prontuário do detento e também o relatório dos atendimentos médicos recebidos por ele durante a custódia. Cléreston Pereira da Cunha tinha 46 anos, era da Bahia, mas morava em Brasília há alguns anos. Ele foi preso preventivamente por participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF, ele teria tido mal súbito pela manhã no centro de detenção provisória que fica dentro do complexo da Papuda. Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. William. Obrigado pelas informações, Marta. O ministro André Mendonça, do STF, negou o pedido para investigar a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pela compra de 107 imóveis. E tem as informações da repórter Viviane Novaes. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pediu ao STF a investigação de supostos crimes praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por familiares dele. O pedido se baseava numa reportagem publicada por um portal de notícias em agosto de 2022. Segundo o texto, o presidente, a mãe, irmãos e filhos adquiriram 107 imóveis entre 1990 e 2022. A matéria diz que pelo menos 51 bens teriam sido comprados total ou parcialmente com dinheiro vivo. O relator do caso, o ministro André Mendonça, negou o pedido para investigação. O ministro entendeu que não há provas suficientes para autorizar uma investigação criminal. André Mendonça afirmou que abrir um processo dessa natureza a partir de uma matéria jornalística e sem qualquer documento ou prova é uma medida temerária e que deve ser tratada com extrema cautela. O Supremo formou maioria para permitir que a Justiça Militar julgue réus civis em tempos de paz. O julgamento ocorre no plenário virtual com sessão que termina hoje à noite. A discussão começou porque um civil foi denunciado por corrupção ativa militar. Delito previsto no Código Penal Militar. Ele teria oferecido propina a um oficial do Exército para obter aprovação de registro a uma empresa de vidros blindados. O Superior Tribunal Militar aceitou a denúncia contra o homem por entender que mesmo ele sendo civil, há competência da Justiça Militar para analisar o caso por se tratar de crime militar previsto em lei. A defesa do homem então veio ao Supremo pedindo que o caso fosse remetido à Justiça Comum. A questão foi levada a plenário em sessão virtual. O julgamento começou em dezembro do ano passado, mas foi suspenso por pedidos de vista, ou seja, mais prazo para análise do processo. Agora, a discussão foi retomada. O relator é o ministro Edson Fachin, que aceitou os argumentos da defesa e assim votou no sentido de declarar que a Justiça Militar é incompetente para julgar o processo e que o caso deve ser enviado para a Justiça Federal. Fachin ressaltou que a própria composição da Justiça Militar indica que ela deve julgar os seus pares. Outros quatro ministros votaram com o relator, mas a maioria do plenário seguiu a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Para ele, quando os crimes afetam a dignidade da instituição das Forças Armadas, podem ser considerados crimes militares e, assim, julgados pela Justiça Militar. Com isso, o plenário formou maioria para permitir que a Justiça Militar julgue réis civis em tempos de paz. Essa sessão virtual termina hoje à noite. A terceira turma da STJ decidiu que somente a Defensoria Pública Mineira pode verificar eventual descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado com a Vale no caso de Brumadinho. Rafael Porfírio. O termo em questão regulamenta a indenização extrajudicial dos atingidos pelo rompimento da barragem do município mineiro Brumadinho, em 2019. No caso julgado, uma das vítimas ajuizou a ação contra a Vale no estado do Rio de Janeiro para executar o TAC firmado com a Defensoria Pública de Minas Gerais e receber o valor de R$ 100 mil devido aos danos psicológicos sofridos com a tragédia. A petição inicial foi indeferida na primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proveu a apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Ao decidir, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial para julgar extinta a execução, aplicando a jurisprudência da Corte, segundo a qual, em regra, apenas os órgãos públicos legitimados para afirmar o termo de ajustamento de conduta e fiscalizar seu cumprimento, podem cobrar a execução. O relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, ponderou que, no caso analisado, como não está previsto no TAC um direito de titularidade da autora da ação que teria sido descumprido, não há como reconhecer sua legitimidade para propor a execução. A seguir, no Dia da Consciência Negra, o presidente do STF destaca a importância da equidade racial. Voltamos em instantes. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Alberto Barroso, destacou as ações do Poder Judiciário para contribuir com a igualdade racial. De acordo com o ministro, o Judiciário tem tolerância zero com o racismo. A declaração foi feita hoje, Dia da Consciência Negra. Reportagem de Amanda Mustafa. No vídeo divulgado nesta segunda-feira no YouTube do STF, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que é preciso derrotar o passado marcado por injustiças contra a população negra e buscar o caminho da igualdade racial. Precisamos ampliar o acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho e de consumo, aos cargos públicos e eletivos, bem como, muito importante, as posições privadas mais elevadas. O presidente do STF afirmou ainda que as estatísticas demonstram a existência de racismo estrutural na sociedade brasileira e que, para mudar a realidade, é preciso tomar consciência e praticar uma vida antirracista. Segundo Barroso, o Poder Judiciário tem tolerância zero com o racismo e falou do empenho para mudar a realidade com mais equidade. Para incentivar o ingresso de juízes negros nos quadros do Poder Judiciário, estamos estruturando um grande sistema de bolsas de estudo que possa atender milhares de candidatos, auxiliando-os na preparação para os concursos da magistratura. Assim, ao lado das ações afirmativas, estaremos capacitando as pessoas para disputarem as vagas em melhores condições de competitividade. Nós vamos mudar as estatísticas do Poder Judiciário. No fim da tarde, o ministro Barroso recebeu integrante da primeira bancada negra da Câmara Federal, Renato Rosa. A bancada foi criada no começo do mês. Mais de 120 deputados se declaram pretos ou pardos. O grupo corresponde a 24% dos 513 parlamentares. A primeira bancada negra inicia os trabalhos para conquistar maior poder de voz na reunião de líderes, por exemplo, e influenciar na escolha da pauta de votações na Câmara. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ressaltou que a bancada negra rompe a divisão de partidos e é um importante instrumento de mobilização. A democracia tem lugar para todos, para conservadores, para progressistas, para liberais. Mas uma coisa que me chamou a atenção no discurso de todos foi essa união, essa afetividade que une todos em torno da mesma causa. E acho que vocês têm uma grande causa para promover, que é a causa da inclusão social e do reconhecimento necessário à população negra, que teve um trabalho decisivo na construção da nacionalidade brasileira, muitas vezes sem o reconhecimento devido e merecido. E o Banco do Brasil acatou a determinação do Ministério Público Federal e pediu perdão ao povo negro pelo histórico de apoio a práticas de escravidão. Historiadores apuraram que havia uma relação de mão dupla do Banco do Brasil com a economia gerada pela escravidão, o que era visto no quadro de sócios e na diretoria do banco, formados em boa parte por pessoas ligadas ao comércio clandestino de africanos. Os estudos mostraram ainda que a instituição teria lucrado com o tráfico de negros, mesmo após a proibição no país. O Ministério Público Federal instaurou em setembro deste ano um inquérito para apurar as responsabilidades e a participação do Banco do Brasil na escravidão e no tráfico negreiro. A intenção é para que essa parte da história nunca seja esquecida e esses crimes contra a humanidade jamais se repitam. além de exigir mecanismos de reparação. O inquérito foi instaurado após uma manifestação apresentada por um grupo de 15 professores e universitários. Eles apontaram a negação e o silêncio das instituições brasileiras sobre a participação na escravização de pessoas, que vigorou no país até o século XIX. Numa audiência pública, o Banco do Brasil anunciou um conjunto de medidas para promover a igualdade e a inclusão étnico-racial e combater o racismo estrutural no país. Para Tarsiana Medeiros, primeira mulher negra a presidir o Banco do Brasil, direta ou indiretamente, toda a sociedade brasileira deveria pedir desculpas ao povo negro por algum tipo de participação naquele momento triste da história. Neste contexto, o Banco do Brasil de hoje pede perdão ao povo negro pelas suas versões predecessoras e trabalha intensamente para enfrentar o racismo estrutural no país. Para o MPF, o reconhecimento é um passo importante para a superação do legado de violência e exclusão. E a data de hoje também reforça a luta pelo aumento da representatividade de minorias para que elas possam disputar o processo eleitoral em igualdade de condições. Reportagem de Guilherme Glória. De acordo com o IBGE, em 10 anos, o número de pessoas que se identificam como negras cresceu 7,6%. Atualmente, negras e negros correspondem a mais da metade da população. 56% de brasileiras e brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos. Em uma democracia efetiva, os espaços de poder precisam ser ocupados por todas as parcelas da população. Uma maneira de aumentar a representatividade das ditas minorias é garantir que elas disputem um processo eleitoral em igualdade de condições. Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma consulta sobre a distribuição de recursos e tempo de rádio e TV para pessoas negras. Ao responder, o TSE definiu que verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário devem ser divididas de acordo com o número de candidaturas negras. A proporcionalidade também vale para o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. As últimas eleições municipais foram realizadas também em 2020. A votação daquele ano marcou a maior proporção de candidatas e candidatos negros já registrados pelo TSE. 50% de quem disputou um cargo eletivo se declarou pardo ou preto. O percentual ainda foi um pouco mais alto para candidaturas de vereadoras ou vereadores. 51%. Apesar dos avanços recentes, ainda há muito caminho para o Brasil alcançar a equidade racial. No Tribunal Superior Eleitoral, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial foi criada em 2022 para realizar estudos e projetos com o objetivo de ampliar e incentivar a participação de negras e negros na política. Em agosto de 2023, a ministra Edilene Lobo tomou posse como ministra substituta no TSE. Primeira mulher negra a assumir uma cadeira no tribunal, a ministra Edilene reforçou a importância da busca permanente pela representação de toda a população brasileira. Me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Tayobeiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste a século e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nesta cadeira. O Conselho Nacional de Justiça e o TJ de Anagoas debateram a intolerância religiosa e a infância em quilombo de União dos Palmares. Repórter André Risco. O grupo Olomi Aie do projeto Muken Cultural da Associação Adae iniciou a programação, trazendo uma dança de origem africana. A abertura contou ainda com a presença de diversas autoridades. Em seguida, o Espaço Cultural recebeu uma roda de conversa sobre intolerância religiosa, que contou com o desembargador Tutmé Zairan, Pedro Montenegro, secretário da Coordenadoria de Direitos Humanos do TJ, o juiz Igor Figueiredo e uma representante de religião de matriz africana. A ação faz parte das comemorações do Dia da Consciência Negra e da Semana da Primeira Infância Quilombola, que integra o projeto Diversidade das Primeiras Infâncias do CNJ. Cabe aqui evocar uma memória triste sobre a qual se fundou a sociedade brasileira, que surgiu exatamente a partir da escravidão, que é a manifestação mais radical, mais profunda do racismo. e estamos aqui conversando sobre a manifestação de racismo no âmbito religioso. Como que para mostrar que a luta continua, não é mais pela liberdade de vir, mas pelas outras liberdades, sobretudo uma liberdade de crença e uma liberdade de culto. A representante do Ministério da Igualdade Racial, Eloá Moraes, também esteve presente. Segundo ela, o evento é um marco na luta contra o preconceito racial. Eu tenho dito que a gente tem agenciado a religiosidade das pessoas de terreiro de matriz africana. E essa agência de religiosidade, ela significa sobretudo a promoção da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. Porque nós, sendo uma mulher de terreiro, além de ser coordenadora geral, nós sempre fomos do diálogo. E o que a gente está pedindo é respeito. promover esse espaço de diálogo para uma semana da infância é permitir que as crianças tenham o direito à sua religiosidade. O que é, assim, o ideal, né, na perspectiva do direito no Estado brasileiro. Para a representante da comunidade, poder sediar um evento como esse de repercussão nacional significa muito para os quilombolas. É uma premissa, é uma licença, é uma semente plantada para que a gente venha construir melhorias futuras. Entendeu? Um evento como esse nos proporciona e abre o leque para que a gente consiga permanecer com a nossa identidade, com o nosso pensamento histórico ético. E é os pequenos, é na infância, é na criança, que a gente tem que plantar esse pertencimento. A programação prosseguiu com uma visita ao platô da Serra da Barriga. O gestor do Pacto Nacional pela Primeira Infância participou de uma dinâmica com crianças quilombolas. Ao final, o magistrado fez um balanço da semana da primeira infância quilombola. Nós saímos satisfeitos dessa semana, uma semana que foi realizada a partir de um trabalho integrado. A ideia nossa é que a partir desse projeto, que é um projeto piloto, a gente inicia a semana da primeira infância como semana da primeira infância quilombola, ela é apenas o primeiro, a gente vai ter que fazer toda uma análise e um diagnóstico de tudo que foi realizado, objetivando então que tenhamos outras semanas da primeira infância em outros estados do país, mas foi muito importante estar em União dos Palmares, em União para fazer a diferença e trazer visibilidade às crianças quilombolas nesse lugar onde nasceu o quilombo dos Palmares. A seguir, a gente fala sobre os símbolos nacionais. Voltamos já. O TRT da Bahia impulsou a nova administração em cerimônia realizada em Salvador. Repórter Carolina Vasco. Como novo presidente do regional, o desembargador Jefferson Muricy destacou a relevância da Justiça do Trabalho e que pretende aumentar o diálogo interno e externo, além de citar alguns projetos. com uma grande responsabilidade. Primeiro pela magnitude do que representa o Tribunal da Bahia, depois por suceder a presidenta Débora Machado. Mas temos alguns projetos. Um deles é uma continuidade que é reformar, encerrar, terminar a reforma e fazermos a mudança para o complexo dois de juros. Continuamos a dinamizar o julgamento dos processos. Ainda queremos construir as duas unidades próprias que faltam na nossa estrutura, que são as unidades de Euclides da Cunha e de Itaberado. Além do presidente e desembargador Jefferson Muricy, foram empossadas a desembargadora Léa Nunes como vice-presidente, a desembargadora Ivana Magaldi como corrigidora regional e a desembargadora Suzana Inácio como corrigidora regional adjunta. Eu estou muito feliz por ter sido eleita pelos meus pares, pela confiança que eles me depositaram, até porque me deram continuidade na administração pública. A corrigidora e a corrigidora adjunta falaram das expectativas para este bienio. Cumprir as metas do TST, cumprir as metas do CNJ, ouvir os juízes e a corrigidoria, o gabinete da corrigidoria ser uma extensão da casa de cada juiz. Essa nova mesa, a equipe é muito bem integrada, a gente troca as ideias, tem se reunido bastante. essa próxima gestão me parece, me transparece que vai ser de muito trabalho, de união, de paz, de harmonia. A presidente no bienio 2021-2023, desembargadora Débora Machado, comenta a transição entre as gestões. Nós tivemos uma eleição muito tranquila, uma transição muito tranquila, muito unida, muito equilibrada, e a gente deixa o tribunal com a sensação de dever cumprido, de missão cumprida, sabendo que fizemos o nosso melhor, pelo menos que era possível fazer em prol da sociedade, do juridicionado e a gente sabe que esse trabalho vai ter continuidade. A cerimônia de posse reuniu autoridades políticas, do judiciário, advogados, servidores e terceirizados, além de familiares e amigos dos empossados. E nesse último domingo, 19 de novembro, foi o Dia da Bandeira, um dos nossos símbolos nacionais. Ela é, mas um elemento simbólico na construção da identidade brasileira. Reportagem de Kátia Matos. Quando aparece um símbolo, imediatamente é transmitida uma informação, seja um grupo social, uma ideia que se busca concretizar ou até mesmo um caminho a se construir. Eles têm representatividade própria. Quando você vê um símbolo na sua frente, a sua ideia é que imediatamente você se inteire de uma ideia. E essa é a força do simbólico na vida, né? O símbolo nacional mais conhecido pelos brasileiros é a bandeira. Ela foi instituída em 1889, quatro dias depois da proclamação da República. As cores representam as matas e florestas, as riquezas minerais, o céu e a paz. As estrelas são os 26 estados e o Distrito Federal. O lema Ordem e Progresso foi inspirado na filosofia positivista do século XIX. Aquela ideia da ordem e do progresso é uma ordem enquanto base de uma nação e um progresso enquanto finalidade. As armas nacionais ou brasão nacional representam a glória, a honra e a nobreza do país. E a presença deste símbolo é obrigatória nos edifícios dos poderes executivo, legislativo, judiciário e pelas forças armadas. O selo nacional é usado para autenticar documentos oficiais. E por último, o hino nacional que celebra a independência do Brasil em diversos eventos e solenidades oficiais. Os símbolos nacionais estão integrados dentro da mesma ideia que envolve os três poderes o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles passam uma visão das conquistas e dos objetivos do país e a justiça aparece em toda a simbologia. O judiciário é o símbolo da resolução de problemas. É o local dessa pacificação e dessa ordem nos conflitos de retidão, de bom senso, do que é o justo e do que é o caminho do meio, normalmente. Uma ideia até aristotélica de justiça. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. O Jornal da Justiça